Bom dia, professora. Meu nome é John Paiva. Primeiro, parabéns pela luta da senhora, porque a senhora representa muitas pessoas que necessitam dessa representação e que não tem como ser ouvida em muitos lugares. A senhora citou a delegacia da mulher como consequência da luta do feminismo. Eu queria saber o que a gente pode citar como consequência da luta do feminismo negro. Porque, por exemplo, a senhora falou que você fez esse estudo sobre o atendimento médico, as mulheres negras e as mulheres brancas. A gente fez o estudo, você fez o estudo, a gente constatou aquilo ali. Qual o segundo passo depois disso? Como que isso é divulgado e como que isso vai refletir no dia a dia dessas mulheres negras? Qual a melhoria que isso vai poder trazer? Então, John, você pergunta quais foram as conquistas específicas do feminismo negro. Nós temos no Brasil, tem algumas pautas, como eu comecei falando, que são pautas prioritárias de ambos os movimentos. Tanto o movimento feminista como o movimento de mulheres, porque existem movimentos só de mulheres que não são feministas. Então, a pauta da violência, ela é uma pauta que unifica, né? Então, em relação às mulheres negras, o que nós conseguimos no Estado brasileiro é muito pouco. É muito pouco. Por exemplo, nós conseguimos pautar, juntamente com o movimento negro, né? Nós, mulheres negras, conseguimos trazer para a cena governamental a pauta racial. Que era totalmente invisibilizada. Então, eu não gosto da palavra mérito, não gosto. Mas essa visibilidade da pauta específica é do movimento negro, é do movimento de mulheres negras. Nós conseguimos também pautar os governos sobre a criação de organismos específicos, né? A Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial. Então, isso é uma conquista desse campo, né? Porque a gente não se via, né? Nesses outros organismos que eram gerais e que davam só o recorte. Tipo, e a população negra? E as mulheres negras? Então, a gente conseguiu pautar isso. A gente conseguiu dizer para o Estado brasileiro que existe uma coisa chamada racismo institucional. Então, toda saúde hoje, né? Todo sistema de saúde trabalha nessa perspectiva da existência do racismo institucional. Então, isso é pauta e conquista, né? Desse campo de atuação do movimento negro, do movimento das mulheres negras. Nós conseguimos também pautar, por exemplo, políticas que são específicas no campo da educação, por exemplo. Que é pauta do movimento negro, uma forte atuação das mulheres negras. Por exemplo, as cotas raciais, né? Então, o protagonismo é nosso. Na Paraíba, a Bamidele foi a protagonista desse diálogo, né? Em 2002, a Bamidele começa a discutir. Isso quando as pessoas não queriam nem entender porque achavam que era racismo ao contrário. Então, a gente consegue pautar, né? A lei 10.639, que é uma lei que obriga o ensino da cultura africana e afro-brasileira, né? Do ensino fundamental e médio, tanto de escola pública como de escola privada. Nós conseguimos isso. Conseguimos pautar, por exemplo, na questão da saúde, programas específicos de anemia forciforme, por exemplo, que tratem de anemia forciforme. Então, essas lutas todas do movimento negro são lutas que nós, mulheres negras, atuamos nesse campo. Que a gente, por exemplo, o movimento de mulheres negras, ela tem um movimento que não racha com o movimento negro, mas ela meio que se separa pelas questões específicas de gênero. Mas, pelas questões específicas de raça, a gente continua uma atuação, né? Então, por exemplo, a gente lamenta muito, por exemplo, eu vi aqui, eu vou colar, né? Esse dado de que, por exemplo, esses 10 anos da Lei Maria da Penha, a gente vê que os índices de morte de mulheres negras, né? De aumento da violência contra as mulheres negras superior, aumentou 54%, para as mulheres brancas diminuiu 9%. Então, hoje a gente consegue pautar para dentro dos governos essa especificidade. É muito pouco, por exemplo, a gente tem uma luta em relação às delegacias especializadas de crimes raciais, que não tem na Paraíba, a gente só tem duas delegacias dessas no Brasil, que é o modelo da delegacia especializada de atendimento às mulheres. A gente não consegue, porque o governo brasileiro, né, a política brasileira, ela atua a partir da universalidade, né? Então, é tudo universal, é para todos, mas não é para todos porque a gente não consegue acessar. Então, essa lógica é muito ruim para a gente. Então, muitas coisas a gente não consegue avançar, porque a lógica que predomina é da universalidade. E a gente já viu que, enquanto estava nessa lógica, a gente não acessava a universidade. Então, foi preciso as cotas, né? Tinha 94% de brancos e só 6% de negros nas universidades públicas do Brasil, até 2002. Então, esse cenário vai mudar depois das cotas, né? Depois de todo o mundo histórico, dizer, ó, se a população negra é maioria no Brasil, por que não está nesse espaço? Então, em relação às mulheres, de forma específica, a gente não consegue visualizar avanços, né? A gente é na perspectiva mesmo de organismos específicos e sabendo que agora, né? Essa conjuntura nos mostra que, por exemplo, esse retrocesso todo nos direitos, mesmo do ponto de vista formal, eles vão trazer impactos maiores para a população negra, né? No questão do assalto para as mulheres negras, os impactos vão ser maiores. E a gente vai ver que esses pequenos passos que a gente deu, né? Eles estão sendo, estão ameaçados, na verdade, né? Então, as conquistas estão poucas porque há essa dificuldade de viver, né? Para além do universal, né? Do sujeito universal, da política universal. Então, essa lógica é muito ruim para a gente. Por isso que a gente não consegue avançar. Porque nós não temos o poder de fazer, né? De fazer a política. Quando a gente está no processo de construção, então você vai ter alguns planos específicos, né? Mas você não tem um plano de enfrentamento à mortalidade de mulheres negras. Você não tem isso. Você tem um plano de enfrentamento à violência contra as mulheres. Uma política nacional de enfrentamento. Aí lá no texto vai dizer, considerando as mulheres. Mas a gente sabe que no cotidiano, né? É, dos serviços, da forma como é implementada, não é considerado. Isso, né? Então, desse jeito.